Leg D, moleque, estamos só esquentando as dobradiças aqui para começar o leg de verdade. Esse primeiro exercício aqui vai ser só de aquecimento mesmo, depois a gente vai fazer uma outra extensora que chegou ali, estamos a fim de testar, fazer o teste do Imetri. Os caras só me colocam em roubar, né? Primeiro treino, essa semana retrasada, Felipe Moraes e Bruno. Costas, aí depois a outra semana, Superman e Bruno, braço, agora perna com o horse. Teste do papai. O convênio está em dia, está tudo certo, igual nas antigas. Três plaquinhas. Para dormir, para ver, fica meio sem posição, a corda de colombar. Queria ir para a Classic ainda. Está variando bastante, eu bati 134, um pouquinho, aí esses dias eu comi um pouco menos. Está com 130, está variando, 130 até 134. São 104. Estão listos. Estão listos. Estão listos. Para ligar mesmo as articulações, demora. É propício pra machucar, cenário desfavorável total, muito trampo, dormindo um pouco, mas tô conseguindo comer, tô conseguindo treinar, não tô com horário fixo pra treinar, mas treinando na hora que dá, batendo as refeições que tem que bater, agora eu coloquei na cabeça que assim, não vai ter o cenário perfeito pra eu fazer, então eu tenho que me virar com o que tem, é a nova realidade agora. É só ter alguém que põe peso também, aí ele vai e põe mais. É que pega, mano, é foda treinar isso sozinho, tipo pesado. Não, só isso aqui. Tá bom o treino. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxa. Puxa. Está a presa já. Quantos? Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, anilha cada hora. Por enquanto a gente está fazendo dessa maneira também. Em um ou dois exercícios a gente coloca mais um drop e tal. Algumas técnicas também de oclusão ativa com alongamento. Ei. Fui. Ei. 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 Vamos lá. Ei. 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 Eu não faço. Esses 30kg que eu cheguei, eu estava fazendo diferença. Bora? É super acento essa porra, vai! Vamos! Mais duas, vai! Mais uma! Tamo indo pra aqui! Bora! Tá fácil ainda! Bora! Passa! Bora! Vamos! Sozinho! Bora! Força sentia! Ei! 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 Vai! Bora! Bora! Vamos! Fácil! Fácil! Vamos! 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 Mais! Mais! Mais que 12! Mais! 8! 14! É isso? 16! Então vai dar 320! 320! Certo? 640! 640 total! Se tiver errado! Se tiver errado, perdoa! É isso aí! É só desculpa pra descansar! Vocês estão ligados! É só ligados! De macaco velho! Eu ia até contar uma historinha! É seu! Vai! Tire a ponta assim! Vai! É sua! Vamo! Vem não! Vai! 5! 5! 5! 6! 7! 8! 8! Vai! Vai! Mais uma! 5! 5! 6! 8! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 11! 11! Agora pra voltar pro trem. Tá treinando perna quantas vezes na semana? Uma vez na semana, treinando cada músculo uma vez na semana. Mas você tá treinando quatro vezes na semana? Quatro vezes na semana e descansando. Treinando um, descansando um? Não, estou descansando quarta, sábado e domingo. Tá sendo bom nesse período, após toda essa turbulência de preparação. Foram vários meses, agora é pra dar um recover no corpo. Muito kart, muito treino eu tava fazendo, né? Aí é tipo, zero comida. Tem uma vez que você vai fazer um problema. Não, não. Não, não. Volta, volta lá. Já tem muito perto. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vou treinar perna com os caras. Aumentei o rango. Só que ele fez jogo sujo, era ombro, aí ele me ligou de última hora e falou, vamos treinar perna. Não queria. Foi ontem, ontem. Falei ontem. Ontem. Fazer perna, vai, vai embora. Ele queria, ele queria, ele queria, na verdade ele queria. É bom treinar perna, perna junto. Faz diferença. Quer fazer uma partilhada? Não? Não. Vou fazer umas 50. Nossa. Aí. Ush, 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 ush. Bora. Vamos. Bora. Ah, 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 quebrou a máquina, não dá pra eu fazer. Quebrou. Quebrou? Não, não quebrou não. Vamos lá. other time. Tá bom. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. from there? дерев, tomo eu quebrou você. Vamos, vamos. Vamos. Vamo! Morre, mas não abaixa a cara. Essa máquina é pesada. Não é de cabinho não. É correia e fita. Uma vez deixa pesado. Tem que ter o joelho em dia pra fazer essa daqui. Test drive. Vamo ver, depois eu conto chegando em casa. É um cara que sempre levou a sério panturrilha ou é genética a sua mesma? É genética, é genética. Quase nunca dei continuidade às épocas de treino de panturrilha. Nunca fiquei, ah, tô focado em treinar panturrilha agora, não. Sempre foi, tipo, só um tapinho ali. Nunca precisou. Olha só, os caras que eu conheço que tem panturrilhas mais impressionantes são caras que, tipo, não colocam muito extremo na panturrilha, sabe? Luizão, por exemplo. Luizão extremo. É um pouco genético, dá pra você evoluir, mas é bem genético. quando você era moleque quando começou a treinar perna, começou a evoluir mais que o tronco? Sim, eu treinei muito tempo sem treinar perna. Eu treinei, acho que, uns dois, três anos só, só em superior sem treinar perna. Porque eu também fazia muita aula de Muay Thai, quase todo dia. Então, se eu treinasse perna forte, eu não conseguia. É, não conseguia. Então, eu deixei de lado. Mas eu lembro que quando eu comecei a treinar perna, eu fui medir, eu já tinha 63, 64 de perna. Quando eu fui começar a treinar perna. As minhas pernas, por inteiro, elas sempre foram grandes. Sempre foram volumosas. É surreal, né? Diferente. Porque, por exemplo, o Rafa, o Rafa tem as pernas muito boas. Mas ele fala que sempre foi o que ele mais surrou. A perna sempre foi o que ele mais surrou. E hoje faz muita diferença as pernas dele no palco. E a sua é uma outra perna que é impressionante também, né? Mas acho que é isso. A galera fala assim muito pra você, ah, não foca tanto em perna. Porque tem que focar mesmo. Porque daí que... Exatamente, na minha cabeça, se eu tenho um ponto forte, eu tenho que trabalhar ele pra ele continuar mais forte do que de todo mundo. Mas a força no treino de perna vem dos treinos. Porque assim, desde que eu decidi que eu queria competir, aí sim eu comecei a treinar perna muito forte, sabe? Agachava muito. Na época, um pouquinho antes da gente começar a gravar pro BR, eu tinha 19 anos, eu já gachava 100, 110 cada lado. Fazia dois treinos de perna por semana. Foram épocas que foi de suar a perna de verdade mesmo. Onde desenvolveu, que nas primeiras competições foi o que chamou mais atenção. Que foi tipo, da onde saiu essas pernas desse moleque, tá ligado? Eu acho que umas 11, 12 séries de leg. 11, 12 séries de leg, umas 5 séries de flexor, umas 5, 6 séries. Foi progredindo nessa finaleira aí, 20 repetições zerando. Foi bom. A gente queria fazer um de glúteo aqui, mas tá quebrado. Aí mandamos bala na panturra. É que assim, o Braguinha, ele não consegue filmar a fala dele, né? Mas ele ali, quando você tava fazendo, tava fazendo posterior, ele falou, nossa, que bunda. Falou ou não falou? Pega a prova. Falou ou não falou? Falou. É aquilo. Tamo no foco, tamo na pegada, off-season agora, projeto do papai também. E acompanhar os caras, né? Só choque. O plano agora é subir o peso ao máximo e consolidar esse peso, né? Não ficar nessa de oscilando, manter por um, dois, talvez até três meses o peso mantido ali. Manter, mantido, é legal. Deixar mantido ali, 135, 136, pra depois vir lapidando pesado físico e treinando cada vez mais pesado. Tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente pede treininho do horse com o Rus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.